Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sem reclamar, parar de seguir a luta Quando a gente muda, muda ao redor, muda Fala muito, tudo faz Nunca menos, seja mais Não vejo a vantagem do se ainda chega atrás O mundo dos seus ideais Seu certo pelo certo Uma hora a casa cai É melhor cê tá esperto Quem não é, diz que é Quem não é, diz que é Mas quem é Quem não é, diz que é Quem é, não diz que é Quem é Quem não é, diz que é Quem é, não diz que é Quem é, diz que é Quem não é, diz que é Quem é, não diz que é Quem é, diz que é Tchau, tchau.